Pegue o que quiser ou nada, leve o que quiser ou nada. Esse é o lema de uma feira que já rodou vários lugares do mundo e está acontecendo pela primeira vez aqui no Centro de Vitória. É a feira grátis da gratidão. Dona Aliette, está vendo a senhora dançando, está gostando da feira? Estou adorando, podia ter todo sábado, todo dia. E essa sacola é o que? As coisas que eu comprei, que eu ganhei. É, a gente troca tudo. Para mim, para os meus netos, para os meus filhos, para todo mundo, estou feliz. Agora, não tem dinheiro aqui, não rola. Então, qual é a moeda de troca? Não tem troca, esse que é o mais legal. Não tem moeda de troca, é tudo livre, tudo grátis, tudo free. Você veio trazer o que para a feira? Vim trazer alegria, vim trazer abraço, vim trazer paz, vim trazer Jesus, vim trazer fé, vim trazer humildade, vim trazer tudo. E estão levando o que para casa? Um amor incrível, as pessoas estão nos recebendo de forma espetacular. E a gente achou que a gente veio para abençoar, a gente está sendo muito mais abençoado do que a gente pensava. Chapéu. Meninas, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês estão doando abraços. E vão levar o que em troca? A felicidade, a gratidão desse povo lindo que está aqui. A gratidão? A gratidão principalmente, porque às vezes eles chegam assim, igual chegou uma senhora agora, e ela, nossa, muito obrigada, porque eu estava carente. Então, isso para a gente é muito importante, porque às vezes não é só material, às vezes as pessoas não precisam, às vezes uma doação não é tão importante quanto um abraço, né? Professor, o que você trouxe para a feira? Música. Nós queríamos trazer alunos, primeiro eles ficaram inusitados, porque eles não sabiam muito bem como é que é uma feira onde se só doa, como é que alguém vai doar, simplesmente doar. E a ideia foi encantadora, o Serenata não podia ficar fora disso. Eles vêm de uma área de luta, de área, Morro do Quadro, Cabral, Chapada, nada disso nos interessa, a realidade social, porque todo mundo tem alguma coisa para doar. E eles também tinham, e aí nós viemos fazer música. Amor é love you, amor é love you, amor é love you, amor é love you, amor é love you. Agora, essa é a primeira vez que acontece aqui em Vitória, a feira grátis da gratidão. Pelo sucesso que está sendo, vai rolar uma segunda edição? Ah, vai rolar várias vezes, claro. Gente, por vocês, rola uma segunda edição? Depois dessa, gente, só cabe a gente esperar, então, a segunda edição da feira grátis da gratidão. Pronto. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto